Então aqui agora eu tô na frente da livraria, onde o pai de Anne Frank comprou o diário pra ela escrever, né? E deu de presente pra ela. É bem perto aqui do apartamento onde a família morava, antes de ir lá pro esconderijo, que é pra ali. Inclusive aqui tem uma praça com uma estátua dela e tudo que a gente vai passar ali, ó. Mas essa é a livraria, vamos atravessar ali e ver. Não sei nem pronunciar isso aqui, não rola, holandês não rola. Aqui um pouco da livraria, o clima é muito legal, diferente das megastories, assim, ó. A criancinha, ó. E tem em português ali, ó. Já a Jennifer em questão definitiva. Isso aí é em inglês, ó. Que legal, tia. Daí saindo da livraria, que é naquela esquina de lá, na ruazinha. Chegamos aqui na estátua da Anne Frank, ó. Vamos pegar lá de frente, aqui, ó. Aqui temos ela. 1929, 1945. E ali é o apartamento onde morava a família dela, antes de se mudarem lá pro esconderijo. Então agora saindo ali da estátua dela, a gente vem aqui pro apartamento, ó. 37 o número. E tem uma foto famosa dela, que ela tá naquela varanda ali, ó. Olhando pra cá. E tá muito... Ah, o prédio tá igual. Igual os filmes também, que mostram. Os filmes dela. Olha só aqui, legal. A gente tá aqui na frente da Anne Frank. Vamos começar o tour daqui a pouco, com as nove. É 10 para as nove. Daí vamos entrar. Conhecer um pouco. A gente tá aqui esperando agora na fila, para as nove horas. Já tem esse pessoal todo aqui. Só horário marcado agora online. A casa fica aqui, a fachada fica aqui nessa rua do lado, ó. A gente entra pela lateral. Então eu tô aqui bem na frente da casa da Anne Frank. Depois que tu faz o tour, tu sai daquelas portas ali, ó. Vou mostrar a plaquinha aqui perto. Ali, ó. Casa de Anne Frank. Número 263 aqui, ó. E agora eu tô pegando aqui do outro lado, a casa da Anne Frank. Aqui na frente, ó. Pertinho do centro de Amsterdã. Pertinho do centro de Amsterdã. Pertinho do centro de Amsterdã. Pertinho do centro de Amsterdã.